Olá, muito boa tarde a você que acompanha a programação da TVA, nós falamos ao vivo, direto aqui do plenário da Assembleia Legislativa. Iniciamos agora uma nova edição do programa Conecta, que traz os principais assuntos debatidos pelos deputados estaduais. Hoje, quarta-feira, 24 de novembro, ao meu lado o colega jornalista gerente das redes sociais, Rony Ramos, que vai interagir na tarde de hoje. Rony, vamos trazer um balanço das atividades realizadas na manhã de hoje, começando pela Comissão de Finanças. Bem-vindo, Rony. Exatamente, Gi, muito obrigado e obrigado pela audiência de você que nos acompanha tanto pela TVA, quanto pelo canal da Alesc no YouTube e nas nossas redes sociais. Bem, hoje de manhã, na Comissão de Finanças, a gente teve uma série de projetos analisados. A gente sabe que a Comissão de Finanças, ela analisa as questões relacionadas aos custos que os projetos de lei podem ou não acarretar nas finanças do Estado e os deputados fazem justamente essa análise. Um dos assuntos que foram tratados hoje de manhã trata aí de mudanças no estatuto da microempresa que também envolve empresas de pequeno porte e também os microempreendedores individuais. É uma proposta que altera algumas questões do ICMS nas questões de aquisição por parte dessas empresas. É um projeto de lei aí que pretende facilitar a vida do empresário e do microempresário catarinense. A gente sabe que a gente está num período aí de pandemia ainda. Muitas estão se recuperando e a Assembleia Legislativa atuando aí em vários pontos, né? Para que a vida do empreendedor catarinense possa ser facilitada, né? É isso mesmo, Rony. Esse é um dos projetos, então, em votação na pauta da Comissão de Finanças de hoje, né? Lembrando que é um projeto de lei complementar, continua tramitando aqui no âmbito das comissões e agora esse projeto segue, então, para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, que também fará a sua análise, né? Dentro da temática da comissão para, posteriormente, ser aprovado, ser deliberado, então, no plenário da Assembleia Legislativa. Outro projeto, Rony, que esteve na pauta de votação hoje é o projeto de lei de autoria do deputado Coronel Mocelin, do PSL, e ele pretende implementar em Santa Catarina o abastecimento de veículos por meio de identificação eletrônica e validação da autenticidade do selo de gás natural veicular. O projeto, ele pretende liberar o equipamento para o abastecimento de veículos que seja feito o abastecimento somente depois que o veículo tiver essa validação e tiver todas as certificações em dia. Um projeto desse, apresentado com o objetivo de garantir segurança, né? Na questão do abastecimento do gás veicular, tendo em vista que há uma alta periculosidade, né? Caso o veículo não tenha todas essas certidões em dia, enfim. Exatamente. Hoje a gente sabe que muitos motoristas por aplicativo acabam optando pela opção do GMV. Exatamente. Aumentou muito, né? Aumentou consideravelmente e a gente sabe que tem alguns itens de segurança específicos do Inmetro que as empresas que instalam esses equipamentos precisam seguir. E esse projeto de lei do deputado Coronel Mocelin, que agora segue também a tramitação aqui na Assembleia Legislativa, ele traz alguns desses pontos. E outro ponto também aqui na Comissão de Finanças na parte da manhã que mereceu destaque é a questão dos idosos e do abandono desse público. É um projeto de lei do deputado Valdir Cobalchini, se eu não me engano, né? Exatamente. E ele trata aí do abandono de idosos vivos. É uma realidade aqui no Estado. A Assembleia Legislativa, ela tem uma comissão de defesa dos direitos dos idosos. É uma comissão que também não tem muito tempo aqui na Assembleia. Eram pautas desse público que chegavam também, especialmente também na Comissão de Direitos Humanos, e que os deputados sentiram a necessidade de ampliar o debate especificamente para esse público. E esse projeto do deputado Valdir Cobalchini, ele pretende aí conscientizar as pessoas, né, Gi? Porque alguns idosos realmente vivem em condições bem precárias, né? E o projeto, ele cria a emenda do projeto, né, a campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos. E busca justamente isso, né, Rony? Evitar essas situações de maus tratos, de abandono, né, dos idosos. A gente sabe que foi também um público muito afetado nesse período de pandemia, né? Os idosos, muitos deles tiveram que se distanciar da família, dos filhos, do convívio com os netos. Então, imagina o tanto que isso não mexe com o psicológico, com o emocional, sem contar com o medo, né? A apreensão da própria doença, do próprio vírus, né? Os idosos deixaram de frequentar, de circular em vários lugares, de ir no posto de saúde. E a gente teve algumas campanhas também sociais para que a sociedade como um todo acolhesse também essa população no período de pandemia, mas essa é uma proposta aí com esse objetivo, né, de conscientizar especialmente as famílias. Outro ponto debatido aqui na Assembleia Legislativa é a questão de um projeto da mesa diretora da casa. A gente sabe que a gente tem uma mesa aqui com o presidente e secretários e algumas propostas partem daí e uma delas fala da questão dos títulos de utilidade pública concedidos aqui no Estado. E do que se trata? A gente tem muitas ONGs espalhadas por Santa Catarina em diversas áreas, que atuam com crianças, com a mulher, enfim, com questão dos animais também. E para que elas possam ter algum recurso estadual é preciso que passe aqui na Assembleia Legislativa o título de utilidade pública. E esse projeto, né, Gi, ele vem aí para estabelecer algumas diretrizes e algumas alterações nesse processo, né? São questões especialmente técnicas, né? Exatamente. Projeto deliberado, aprovado também pela Comissão de Finanças e como o Rony falou, né? Essa declaração é importante para essas entidades e instituições que desenvolvem, né? Algum projeto aí relevante no Estado de Santa Catarina. E olha, agora nós vamos falar de Assembleia Legislativa, de indicação para premiação. A Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina é uma das finalistas da segunda edição do prêmio Assembleia Cidadã, que é promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALI. Então, o que que acontece agora? Iniciou hoje, vai até sexta-feira, está sendo realizado, Rony, uma conferência promovida pela UNALI, que é essa união aí dos legisladores e legislativos de todo o país. E nessa conferência são debatidos vários temas, né, ligados ao poder legislativo nos estados. E haverá também essa premiação, a Assembleia Cidadã, que visa reconhecer os parlamentos estaduais que desenvolvem projetos relevantes, né, ações relevantes em cada estado. A gente tem, só para complementar a participação aí, bem ativa do deputado Kennedy Nunes, que inclusive já coordenou, já presidiu a UNALI, que ela busca ações até de coordenação de união dos legislativos estaduais, revendo pautas, revendo posicionamentos, enfim, para que o trabalho chegue mais ao cidadão. E é justamente, né, de essa premiação que tem o título Assembleia Cidadã e nós somos finalistas, né? É isso mesmo, Assembleia finalista. E olha, a gente tem equipe da comunicação, da diretoria de comunicação, participando do evento que acontece em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E como eu falei para vocês, a gente falou, são várias oficinas, vários debates, várias conferências, então a equipe de comunicação está antenada também para ver quais os principais temas, para trazer o que tem de mais relevante aqui para a Assembleia Legislativa. E nós falamos, então, com a repórter coordenadora da Rádio Aélia, a Suelen Costa, ela está lá e ela conversou com o nosso diretor de comunicação para trazer aí as principais novidades, eles estão lá acompanhando o Inloco e trazer as principais novidades, então, da conferência deste ano na UNALI, que acontece em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Suelen, com você. Boa tarde, Gisiele, uma boa tarde a todos. Nós estamos no Mato Grosso do Sul, na capital Campo Grande, onde, neste momento, está acontecendo a 24ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Aqui comigo, o diretor de comunicação social da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Dayane Schitts. Dayane, daqui a pouquinho você participa de um evento que vai tratar da questão eleitoral, na verdade, da questão da legislação para o próximo ano, que é um ano eleitoral. Um grande momento de troca de informações e de experiências num período, digamos assim, pós-pandemia. Boa tarde a todos que nos ouvem e que nos assistem. Com certeza, Suelen, é uma grande oportunidade para aprendermos e estarmos preparados para esse momento pós-pandemia. Temos período eleitoral por vir. Temos várias questões onde o Legislativo Estadual precisa estar atento para prestar um bom serviço para a comunidade. Também temos uma grande oportunidade, um momento especial para a Assembleia Legislativa, onde concorremos no prêmio Assembleia Cidadã com o Observatório da Violência contra a Mulher. Somos pioneiros no Brasil com esse projeto e estamos aí na expectativa de sermos contemplados em primeiro lugar. Com certeza, obrigada, Dayane. O prêmio deve ser revelado amanhã. Várias Assembleias estão participando. Lembrando, como o diretor falou, que o Observatório de Violência contra a Mulher foi implantado este ano, em 2021, e a sede física fica aqui no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Nós voltamos com você, Giciele. Obrigada, Suelen. E todas as novidades, todas as informações dessa conferência da Unale, que está sendo acompanhada também por representantes da Assembleia Legislativa, a gente traz nas outras edições do Conecto e trazemos também nas nossas reportagens, nos nossos veículos de comunicação, a rádio, a agência e na própria TV, todas as novidades, informações referentes ao poder público, a atuação da Assembleia Legislativa. E, olha, estamos na torcida, né, Rony, para que a Assembleia seja contemplada com o prêmio. Como a Suelen e o Dayane falaram ali no Ao Vivo, o Observatório da Mulher, da Violência contra a Mulher, a Assembleia foi protagonista, é a primeira casa estadual a implementar um observatório da violência contra a mulher. É o site que congrega todas as informações relacionadas a essa temática. É muito importante dados atualizados, notícias, os mecanismos para denunciar. E tudo para servir de base para mais políticas públicas que possam vir aí ao encontro de proteção para esse público feminino que, infelizmente, ainda sofre violência aqui no Estado. E tudo, tanto o Observatório, enfim, quanto os assuntos que a gente debate aqui, você pode acessar pelo site da Assembleia Legislativa e também nas nossas redes sociais. Falando em redes sociais, nós já estamos recebendo o nosso colega, o Lucas Diniz, que traz as principais novidades. São dois momentos, né, Lucas? No primeiro momento, a gente traz o que os deputados estão repercutindo nas redes, quais os assuntos que eles estão trazendo. E depois, os temas que também mais repercutem nas redes sociais aqui do Parlamento Catarinense. É isso, né? Bem-vindo, Lucas. Tudo bem? Oi, Rony, oi. Então, Ana, nesse primeiro momento eu vou passar para vocês o nosso quadro Deputado na Rede, que traz sempre um destaque de um deputado da Assembleia Legislativa. Nesse caso, hoje vai com Ismael dos Santos, deputado Ismael, que ele fez uma postagem nas redes sociais dele a respeito de uma moção de aplausos que ele fez para policiais da Polícia Militar a respeito de uma grande apreensão de drogas. Então, aí, um valor considerável, cerca de 500 mil reais no valor em drogas foram apreendidas. Ele fez essa moção de aplausos. Se você ainda não conhece o trabalho do deputado Ismael dos Santos, é só seguir ele nas redes sociais. arroba deputado Ismael. Depois eu volto aí com mais destaques. Valeu. Ok, até daqui a pouquinho, Lucas. E olha, agora a gente vai falar de aprovações no plenário da Assembleia Legislativa. Ontem foi realizada uma sessão ordinária. Como a gente lembra, são dois momentos da sessão, né, Rony? A primeira parte, quando os deputados falam sobre várias temáticas. É um espaço que eles têm aqui para ocupar e trazer os principais assuntos. E o segundo momento, às quatro horas da tarde, quando inicia a votação de projetos. E a gente destaca dois projetos bem importantes. Um deles trata da contratação de empréstimo pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Rony, explica mais do que trata esse projeto aprovado em plenário ontem. É, exatamente, Gi. A ideia do governo do Estado é oferecer uma contra-garantia, né, a garantia da União num empréstimo com o BRDE, aí na casa de quase 600 milhões de reais. Então, para que serviria esse dinheiro, que é um montante bem expressivo? Seria para oferecer linhas de crédito aos municípios que sofrem aí com desastres naturais e também em tempéries climáticas. Santa Catarina, volta e meia atingida por vendavais, por enchentes, tem a seca também no Estado, né, e especialmente os municípios do interior do Estado, que não tem grande aí vulto de arrecadação pública com ICMS, enfim, com impostos, eles acabam dependendo bastante do governo do Estado para conseguir fazer ações que impeçam aí, que protejam, né, essas pequenas cidades e também depois obras que precisam ser feitas depois das catástrofes para retomar essa anormalidade nas cidades. Então, esse projeto também é um projeto um pouco mais técnico, porém, na prática, ele vai oferecer, ele vai facilitar, vai possibilitar que os municípios tenham acesso até mais facilitado a esse tipo de recurso. E o que é importante destacar também, Rony, que são recursos, acesso que os municípios terão a recursos para questões mais, para ações de maior planejamento também, de prevenção e não somente quando já ocorre a catástrofe, aquela ação mais emergencial, né. E isso permite também que os municípios se organizem, se planejem e passem, né, a investir nessas ações de planejamento. A Assembleia Legislativa é também sempre antenada nas principais temáticas, a questão das mudanças climáticas tem sido tratada, né, mundialmente, internacionalmente. A gente teve representantes da Assembleia Legislativa que participaram na Escócia. Então, esse também é um assunto que a Assembleia tem bastante preocupação. E aprovado, então, esses recursos, né, esse projeto relacionado ao investimento, essa abertura de financiamento, que vem aí prestar esse auxílio, então, aos municípios, como o Rony falou, a gente tem vários episódios aqui em Santa Catarina, dar esse fôlego, esse planejamento, prevenção às catástrofes. E outro projeto de lei que eu gostaria aqui de destacar é a questão de um projeto de lei do deputado Vicente Caropreso, que ele trata aí do teste do pezinho na rede pública de saúde. A gente sabe que é um mecanismo aí de prevenção de doenças para as crianças, né. E esse projeto de lei, ele prevê aí também uma busca ativa depois dos resultados desses recém-nascidos que, porventura, possam ter algum problema, né, que apresentam alguma alteração. São uma lista de doenças aí também previstas pelo SUS que esse exame detecta. E lembrando que esses projetos de lei aprovados aqui no Parlamento, eles precisam da sanção do governador. E você pode acompanhar tudo isso nas nossas redes sociais, no site da Assembleia Legislativa, no site da Agência L e também na rádio e na TVL. E falando em redes sociais, a gente volta agora, né, Gi, com o nosso colega Lucas Diniz, que vai trazer os destaques das redes sociais da Assembleia hoje, Lucas. Quais seriam? Então, o nosso destaque de hoje vai para uma postagem que a gente fez a respeito de um projeto aí aprovado por unanimidade aqui na Assembleia que ele proíbe a possibilidade, né, proíbe que pessoas homenageadas, pessoas inelegíveis sejam homenageadas a encomendas, condecorações ou honrarias. Então, ele proíbe que essas pessoas... Um exemplo é, por exemplo, o título de cidadão catarinense. Então, esse projeto foi aprovado aqui por unanimidade e segue para a sanção do governador. Se você quiser conhecer esse projeto e outros que a gente está sempre divulgando, é só entrar nas nossas redes sociais, arroba Assembleia SC. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigada, Lucas, pelas informações. Rony, ainda falando de propostas aprovadas em plenário, na sessão de ontem, eu só queria destacar também uma outra aprovação, que é a conversão em lei da medida provisória do governo do Estado, que garante o pagamento, então, até 31 de dezembro, da gratificação nos salários dos profissionais de saúde da rede pública que atuam na linha de frente da pandemia da Covid-19 em Santa Catarina. Lembrando que é uma medida provisória, né, Rony? Ela tem um período de validade. Então, os deputados aprovaram a conversão em lei dessa medida garantindo a prorrogação do pagamento dessa gratificação, tendo em vista que a pandemia ainda não acabou, ou ainda temos profissionais com foco, com atuação, atuação muito importante, muito estratégica no controle da pandemia do novo coronavírus em Santa Catarina. Então, essa conversão em lei também foi aprovada aqui no plenário da Assembleia Legislativa na tarde de ontem. Rony, mais algum destaque? A gente já vê a movimentação aqui no plenário da Assembleia Legislativa de alguns deputados que, na sequência, a gente vai ter a sessão plenária desta quarta-feira. Antes disso, eu só vou destacar rapidamente que hoje de manhã uma comissão especial aprovou a indicação de João Carlos Grando e Silvio César dos Santos para a presidência e diretoria da Agência e Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, a Ares, que essa também é uma questão que a Assembleia Legislativa é envolvida, os deputados veem a questão desses técnicos indicados, um advogado e jornalista, outro engenheiro, para estarem à frente do comando dessa agência que regula os serviços públicos no Estado. Rony, antes de encerrar, só queria dar uma chamadinha. A gente teve duas comissões agora, no início da tarde, Comissão de Economia, Comissão de Direitos Humanos, com transmissão na Live 2, aqui do nosso canal no YouTube. E a gente gostaria de avisar que a gente já está na produção de matérias. Tudo que teve de aprovação no âmbito dessas duas comissões, vocês podem acompanhar aí no decorrer da nossa programação, no nosso site, também nas nossas redes sociais, né? Exatamente. Nas redes sociais, hoje, às 19h, a gente tem uma audiência pública para tratar da segurança nos bairros de Campinas e Cobrasol, aqui na região da Grande Florianópolis. São bairros bem populosos. E lá nas redes sociais, a gente tem uma chamada do vivo dessa audiência pública, tanto no Twitter, quanto nos stories do Instagram. É só ficar ligado aqui na programação da TVA, nas nossas redes sociais, e acompanhar o que acontece aqui no Parlamento. Lembrando que esse evento, essa atividade, às 19h, tem transmissão ao vivo, na programação da TV, também no nosso canal no YouTube. E hoje, às 3h da tarde, também tem a continuação do webinário virtual que trata do Programa de Incentivo à Cultura, uma parceria da Comissão de Educação com a Escola do Legislativo, orientando entidades, orientando empresas que querem contribuir, investir em projetos culturais. Então, esse evento se estende até amanhã. Hoje à tarde, 3h da tarde, tem transmissão no canal da Escola do Legislativo também. No canal da Escola do Legislativo, arroba a Escola da Lesca. Exatamente. É só acessar ali e acompanhar. Como o Rony falou, daqui a pouquinho já inicia a sessão plenária, os deputados estão chegando, e vocês também podem acompanhar a sessão, os principais destaques, ao vivo na nossa programação, logo mais em seguidinha, né, Rony? É isso aí. Agradecemos a participação de todos, a sua presença aqui conosco no Conecta, e desejamos uma boa quarta-feira a todos. E lembrando que amanhã é pela manhã, tá? Amanhã é de manhã. O programa Conecta antecipando, que vai ser destaque aí no decorrer de quinta-feira, tá? Esperamos vocês. Até amanhã.